por um time só. Que homem, né? Por um time só. Não, ele é uma marca. Ele havia perdido um gol. E homem. Fala chiclete aí, então, aí. Chiclete. Ah, lindo, um pouco. Fala, o que ele tinha dito? Não tomou a edição. Que homem. Que homem. Que homem. Que é o Flavinho. Que bom pra aquela abertura, hein, Ben? Escalado. O Paris Saint-Germain fez um a zero. O que o senhor Ronaldo já tinha acabado de perder um gol, que ele não costuma perder, que ele entrou na cara do goleiro. Não, aí eu achei que foi mérito do goleiro. Não, então. Aquele lance que o Marcelo cruzou. O goleiro. Aquele lance que o Marcelo cruzou numa lateral pra outra. Imagina, o goleiro que saiu bem. É, lógico. Mas depois, depois o cara toma conta do jogo, né? Quem? O Cristiano. Mas que jogo você viu? Ele tomou. Não, senhor. Não, senhor. Não, não, não. Ele fez dois gols. Ele fez dois gols. Não tá bom. Ele fez dois gols. Um de pênalti. Um de pênalti. Ok, é mérito. Bater, bater pênalti. E o outro que a bola bateu, sobrou pra ele. Carambolou. O reflexo que o Cássio não teve naquele lance, ele teve e deu uma ajoelhada e fez o gol. O PSG dominou o jogo inteirinho. O que é isso? O jogo terminou com 51% de posse de bola pro PSG e no final, quando o PSG faz, quando o Real Madrid faz 2x3, quando ele faz 3x1, o PSG recolhe e ele começa a ter posse de bola, o Real Madrid. Então, quando, antes de sair o gol, o segundo gol do Real Madrid, o PSG tinha quase que 60% de posse de bola. Sim, mas... Dominando completamente o jogo. E daí, esse domínio que é o domínio... Aí você não vai botar. Aí a gente... Quem fez o primeiro gol do Paris Saint-Germain? O Rabiot. O amigo do Flavio. Se você fosse presidente do Paris Saint-Germain, aí vem o Barcelona e fala assim, a gente quer levar o Rabiot. Você liberaria o Rabiot? Nem a pau. Quando chegou o Neymar, todo mundo tirou o Rabiot. Você não liberaria o Rabiot? Quando chegou o Neymar no Paris Saint-Germain, todo mundo falou, quem vai sair é o Rabiot. Não saiu. O Rabiot é titulado do Paris Saint-Germain da seleção da França. Você não liberaria o Rabiot? De jeito nenhum. Você liberaria o Rabiot? Outra coisa, deixa eu falar um negocinho pra vocês. O Paris Saint-Germain, o treinador do Paris Saint-Germain, ajudou pra caramba. Quando o treinador muda o time, meu senhor, quando o treinador muda o time, tira um jogador e muda três posições... O cara tirou o Cavani pra botar o lateral pra colocar o Daniel Alves pra jogar de nele. Aí tem condição pra jogar. E passar o Dembrede pra dentro do campo. Mesmo assim, o PSG continuou com posse de bola, mas sem criação. Eu sei, o que eu quero dizer, esse resultado de 3x1 engana... Nossa, o Real Madrid fez 3x1? Fez. Mas foi o que aconteceu no jogo? Não foi. O Juliano Moraes falou que concorda com o Pascoal aqui, ó. Essa derrota não é culpa do técnico do Paris, não? Eu creio que sim. E outra coisa, o treinador adversário, inteligente, percebeu o que ele fez. Botou dois jogadores abertos pelo lado do campo. O treinador adversário não, Zinedine e Tani, né? Abriu dois jogadores aqui, ó. Agora, eu não me conformo como é que esse acesso não é titular no Real Madrid. Marcelo, que tá jogando... Eu não me conformo nesse cara secretário. O GC tá escrito lá, o que falta ao Neymar chegar ao nível do Cristiano Ronaldo ou o Eugênio? Tempo, né? Nossa. Tempo, futebol, profissionalismo, seriedade. Um tem 23, o outro 31. Eu acho que cada um na sua. O Neymar é um grande jogador, mas o Cristiano Ronaldo não é à toa que nos últimos 10 anos tá aí disputando com o Messi. Ele não chegou nesse nível. Tem o seu jeito de ser, a sua característica. Acho que o Neymar, às vezes, ele individualiza demais os lances. Aliás, ontem ele individualizou pelo menos dois lances no começo do jogo, em que ele poderia ter feito, ter batido com... Como ele costuma fazer, batido com... Corta por meio e bate. Não, sempre quis dar um tribulhinho a mais. É um grande jogador. O Neymar não é do tamanho. É um grande craque. E esse menino argentino, Lotelso, ele jogou muito mal. Muito mal. Ele fez um pênalti, perdeu várias bolas no meio-campo, armando contra-ataque para o Real Madrid. Aliás, eu não sei como é que esse cara tá jogando de torno. E outra coisa, Flavinho, desculpa. Outra coisa. Não pode um time que gastou o que gastou ter um técnico desse nível. Não pode. Era isso que eu ia falar. Você contrata o Neymar, você contrata o Mbappé, você contrata o Daniel, um monte de jogadores. Eu concordo que você joga muito. E aí você quem é o seu técnico? De Maria no banco. Meu técnico é o Kudai Emery. Quem? Esse cara, ele é muito trouxo. Ele é um touro de pedra. Pô. Mas só com relação ainda a isso que o senhor Mani falou, eu concordo plenamente, Benja. Esse técnico, além de não entender nada, ele é frouxo. Ele é frouxo. E essa situação toda envolvendo aí o Soares com o Neymar, se fosse um técnico Broca, o Guardiola, o Mourinho, o Cavani com o Neymar, o Soares era o companheiro do Barcelona. O Cavani com o Neymar, se fosse um técnico Broca, um Mourinho da vida, um Guardiola, o cara já teria sanado essa situação na primeira semana. Não deixaria tomar a proporção que tomou. Inclusive, eu acho que o Neymar ainda não está 100% de amizade feita com o nosso querido Cavani. Mas só com relação a isso, Benja, na boa, vocês viram as declarações das mulheres dos jogadores do Paris Saint-Germain? O Thiago Silva, ele foi sacado do time por opção tática e a mulher do Thiago Silva desceu a lenha também. Falou tática, tática, tática. O que é isso? Tipo, dando a cornetada. A mulher do Di Maria, eu vou pegar aqui, ó. A mulher do Thiago Silva é das valsas, né? Não, é a mulher do Di Maria. Olha a mulher do Di Maria aqui, ó. Seu esforço, mais o seu trabalho extra, mais os seus gols, mais suas assistências, mais o seu melhor momento é igual. Banco. Mas quem não entende nada de futebol são as mulheres. Essa é a declaração da mulher do Di Maria. O cara deixar o Di Maria, o jogo inteiro. Se ele queria fazer uma modificação, ele que colocasse o Di Maria. O campo não mexesse no Daniel Alves, coloca o Di Maria. Tira um, põe outro. Sei lá. O Di Maria é um jogador super talentoso, gente. Não pode ficar no banco. Então, é muito time para um técnico que... Ah, por que você contratou o Naime ali? Ah, ele foi tricampeão da UEFA Liga. Europa League. Europa League. O Sevilla. O Sevilla. É um bom clube. Ah, tem a dopa. Não, é para dirigir o Paris Saint-Germain, Flávio. É um bom currículo, mas a gente está vendo agora que, de fato, ele parece melhor do que o... Não é do que o clube, do que o time. O ano passado, ele com esse time sem o Neymar, né? E sem o Mbappé, ele goleou o Barcelona e tomou o troco. Tomou o troco da volta. É, tem o jogo da volta ainda. Mas eu não... O Paris. Não, claro. O que o Marcelo fez ali quando ele fez o gol? É. Isso pesa muito. Aqui pesa muito. Mas tem o jogo da volta. O Marcelo, que na minha opinião é o maior lateral esquerdo do planeta. Deu um drible no Daniel Alves ontem. Porque o Marcelo joga... Meu Deus! Teve três danças. Eu vou te falar que o Marcelo joga o lance do gol. De um passe que ele deu para o Bolsonaro perder o primeiro gol. O que é que é a bola? Aqui ele dá o passe sem o olhar. Ele olha a opinião. Cruzou o campo inteiro. O Marcelo, o Marcelo. Eu não estou... Ofensivamente, o Marcelo. Eu não estou comparando, mas coloco na mesma frase, sim. Júnior, Roberto Carlos e Marcelo. Claro que sim, claro que sim. Sim, dá para colocar. Tranquilamente. Está no nível dos caras. Ô, Flávio, você não achou que depois do gol do empate do Real, o Neymar sentiu? Eu acho que o Neymar é... Eu li um artigo ontem. Não é o país. É bem interessante a respeito do Neymar. É... Que mostra como o Neymar é um jogador que... O cara do Mascherano? A festa que ele vai no Mascherano. E acha que o jogo não está à altura dele. Né? Tanto que ele acaba sendo até apagado, não sei o que. E que ele tenta se preservar ou tenta brilhar demais nos jogos grandes. Muitas vezes não consegue. Muitas vezes, por querer brilhar no jogo grande, ele é menos coletivo do que deveria. A sensação que eu tenho. Ele estava apagado ontem. Ele foi um jogador bem apagado. Ele não ajudou o Paris Saint-Germain. Acho que houve outros jogadores que atuaram melhor do que ele no Paris Saint-Germain. Eu acho que o melhor jogador do PSG foi o Rabiot. Mas eu acho que o Neymar jogou bem. Eu não achei que jogou. Ele não jogou. Eu também não achei, não. Eu também não achei que jogou mal. Ele não é muito fominha? É o que você vai depender daquele... É individualista ao extremo. Então, o que ele quer brilhar... E eu não sei se talvez aí o fato dele não gostar tanto assim do Cavani, não pode talvez influenciar ainda mais isso aí. Ele até deu uma bola para o Cavani num lance que o Cavani vira na marca do pênalti. Ele que fez a jogada pela esquerda e dá para o Cavani. Mas eu acho que ele... Está com os dias contados, não é o Paris Saint-Germain. E o Kevin não acho que ele goste muito de jogar onde ele joga. Então, vamos ouvir o dono do Paris Saint-Germain. Ele falou a respeito se o Neymar vai ou se ele fica. Vamos ouvir. Não tem chance. 2 mil. 2 mil por cento não tem chance. De volta para o Real. Olha, eu acho que 2 mil é... Esse artigo do meu país diz que o Neymar tem uma condição dentro do time que é muito diferente da dos outros. Ele treina quando quer e ele tem uma... Ah, eu não acredito. O Neymar treina quando quer. O preparador físico que levou para o Barcelona e levou para o Barcelona. É ótimo o preparador físico. Mas o sentido que eu quis dar, o que o artigo quer dar é o seguinte. Ele tem um regime especial dentro do clube. Digamos assim. Ah, mas a empresa pegou o bode dele também já, né? Mas é um artigo não da empresa francesa, é um artigo da empresa espanhola. Eu posso contar para você qual é o regime especial do Neymar? O Neymar gosta de treinar depois do jogo. E na Europa o treinador tira o jogador depois do jogo. É característica do Neymar. Converse com os técnicos, o Muricy. Converse com o Muricy. Converse com o Dorival. Pergunta sobre o evento do Neymar no treino. Aliás, não estou dizendo que se quer. Diz que no dia seguinte aos jogos... Ele vai lá... Isso foi o que o Pascoal falou. Ele gosta de treinar. Está todo mundo liberado. Para fazer só gelo, não sei o que lá. Ele está no campo chutando bola e correndo e jogando. Aliás, o que eu estou falando... Eu acho que eu não vejo o Neymar como um jogador que não seja profissional. Eu acho que ele está sempre muito bem preparado fisicamente. É verdade. É um jogador que entende a necessidade de se cuidar. Eu acho... É claro. É um jovem multimilionário. Vai ter uma festa. Ele vai pedir dispensa de repente num jogo e tal. Ou me tira desse. Eu acho que o regime especial é mais ou menos isso. Eu acho que isso aí faz parte. Pede dispensa para um... Faz parte. O que me preocupa pensando em seleção brasileira para a Copa do Mundo... É que eu vi acontecer ontem mais ou menos o que aconteceu no Brasil e em Inglaterra. Quando ele quer chamar essa responsabilidade, ele não consegue fazer o time dele ganhar. Ele fica travado. É um amistoso da seleção. É um amistoso para o Brasil e a Inglaterra. A Inglaterra meteu aquele ferro. Ele botou quase o time de reserva completa. Ele falou assim... Me dá a bola. E ele não conseguiu fazer o Brasil jogar. Ele tem que entender que não é ele sozinho. Falamos agora do Nenê. Mal comparando. O Nenê para esse Vasco. O Neymar para o Paris Saint-Germain. Me dá a bola aqui que eu vou jogar. Não, Neymar. Aparece na hora decisiva. Não queira ser sozinho o jogador que vai fazer as jogadas. O R. Oliveira... Teve um pênalti para o Paris Saint-Germain que não foi dado ontem também. Adoro. Uma enxurrada... Só uma coisinha, desculpa. Eu não sei se nós temos o lanche desde o início. Para mim, no segundo gol do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, aquele de joelho, ele faz falta no zagueiro do PSG e o juiz não dá. Para mim, houve falta. O juiz não marcou. Aí a bola sobra, vai lá para a esquerda, cruza o meu papai e sai o gol. Essa jogada do pênalti, qual que foi? O lance do Sérgio Ramos. Olha, o R. Oliveira adora uma enxurrada... Quando vem uma enxurrada de mensagens criticando o Sormani, elas são sempre muito bem-vindas. R. Oliveira adora o Sormani, mas nessa não concordo. Qual? Sormani, posse de bola, não ganha jogo. O que ganha jogo é gol. Enquanto o Neymar fazia graça, o Cristiano Ronaldo fazia gol e decidia. Agora, 90% foi culpa do treinador. Tiraram o Cavani, colocaram o Daniel no meio e tendo de Maria no banco. Então, eu concordo com ele quando ele fala do treinador. Eu não vi o Neymar fazer um graça em nenhum momento do jogo. O Neymar deu uma bolada na orelha do juiz, ele deu uma pancada na orelha do juiz. Todos bateram nele. Pascoal está certo. Eu discordo. Continuo achando o Neymar um gênio. Mas ainda não está no nível do Cristiano Ronaldo. Não, não está no nível. O que não significa que ele não pode atingir? O que falta? Tempo. Tempo, Benjamin. Porque enquanto o Cristiano Ronaldo estiver atuando em alto nível... Porque o Neymar ainda não chegou no ápice dele. Ele vai chegar. Quando ele estiver um pouco mais maduro. Mas o Neymar, com o passar do tempo, ele vai conquistar esse rótulo de melhor do mundo. Está na cara. O Neymar está atuando em uma faixa de campo. Eu acho que se ele quiser ser o Cristiano Ronaldo, ele pode ser. É só ele falar assim, eu vou jogar dentro da área. Intermediário, eu não quero saber da bola. É o que faz o Cristiano Ronaldo. Ele não participa de criação. Ele aparece na hora boa. E é um grande definidor. Mas raras vezes você vê o Cristiano Ronaldo voltar até o meio de campo... O Neymar estava correndo atrás do lateral. O Neymar ontem correu atrás do lateral. Ele aparece na hora boa. O time joga para mim e na hora que eu preciso... Mas o Rogério, no estilo do Neymar, eu acho que ele vai conseguir ainda ser o melhor do mundo com o passar do tempo. É que eu acho que hoje ainda ele não alcançou o que ele pode render. Ele não está 100% pronto. Mas eu vou dizer igual para você, que é uma sensação e também não é uma informação. Não vejo o Neymar à vontade no Paris Saint-Germain. Mas eu acabei de falar. Eu acho que ele está com os dias contados ali. Não vejo o Neymar com aquela alegria que ele tinha no Barcelona. Não vejo. Não, mas por culpa dele... Eu não conheço o Barcelona. Eu não conheço o Barcelona. Eu não lembro quem que me falou que o Neymar... É, não conheço. Eu não lembro quem que falou que o Neymar gostava demais de Barcelona. Eu? Eu? Eu te falei? Sim, não, não, calma. Que Barcelona parece uma santa, você é pequenininha. Não, isso eu não falei. O que eu falei... Então eu não lembro quem que me disse isso. Eu não conheço. O que ele falou para mim... É uma cidade pequena, é isso? Não, não é pequena. Não é igual o Santos. É uma cidade litorânea. Ele morava em Castel del Fels, que é perto do Barcelona. O Barcelona é uma cidade catacular. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas é, quantos mil habitantes têm lá? Não, não é uma cidade grande. Se você vai comparar com São Paulo, com Rio, não é. Ela tem aquele clima. Ela está muito mais crescida com o Santos e Paris com São Paulo. Ela está muito mais distante. Paris é uma cidade mais opressiva. Uma cidade... Não, opressiva é sacanagem falar, porque Paris é lindo. Mas é uma cidade muito maior. Não tem praia. O Barcelona é como chegar. Eu jamais trocaria... Eu jamais sairia de Barcelona para morar em Paris. Jamais. Jamais. Agora, eu quando estive com o Neymar em Barcelona, ele falou para mim. Eu estou super feliz aqui. Eu adoro a cidade. Eu adoro o clube. Então, vendo o Neymar, passa essa sensação que ele não estava à vontade como ele estava na Barcelona. Ele saiu por que quis. Ele... Isso foi uma opção do Neymar. Ele saiu para ser ele a estrela maior de um clube que hoje é forte. Não tem grande tradição. Paris é de 1970, hein. Não nos esqueçamos. É um clube que agora é um... Como é que se diz? Um player europeu de verdade. Não, gente. Eu gosto quando ele fala dos sistemas. Igual você. Está evoluindo, está evoluindo. Eu não sei como é que vocês falam isso em português. Mas é... Player é jogador. Não, mas dentro desse sentido... Então, ele quer ser... Isso é claro, no Neymar. Ele quer ser a estrela maior de um time. E quer levar um time a ser campeão da Champions League. Se o Paris Saint-Germain for campeão da Champions League, ele vai levar esse título para ele a vida inteira. E se o Paris Saint-Germain for eliminado agora? O que eu acho... A meu ver, é muito provável. Olha, não sei. Ele fracassou nessa primeira tentativa. Mas não é um fiasco. Não está cravado isso aí. São cinco... Agora, precisa ver qual é a paciência que o Neymar vai ter. O Neymar, às vezes, sabe o que me lembra, para comparar com a Fórmula 1? O Fernando Alonso. E quer ser a estrela e, às vezes, faz as escolhas erradas. Entendeu? É diferente... É, mas aí ele quer jogar. Eu acho que o Neymar, ele foi muito foito no Paris Saint-Germain. O Alonso, ele quando teve carro, dirigiu. Exato. Mas aí ele começou a brigar aqui, briga ali, começou a pular de galho em galho e nunca pegou o time campeão. Mas o Neymar, vamos dizer que no Barcelona não dava por causa do Messi. Ele sempre ia ficar no segundo plano. Isso é fato. Ele não conseguiria sair do Barcelona pulando direto para o Real Madrid. É muito difícil. O torcedor do Paris Saint-Germain. Então, talvez ele use, tenha usado o PSG, uma espécie de ponte. Entendeu? É mais fácil você sair do PSG e ir para o Real Madrid do que você sair do Barcelona e ir para o Real Madrid. Agora, em qualquer... Tem histórico disso, tem o Figo, fez isso. O Ronaldo, não. Mas o Evalício Macedo fez isso. Em qualquer circunstância, a sensação que eu tenho é que o Neymar pensa única e exclusivamente na sua glória individual. Também tem essa sensação. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado. Na briga dele com o Cavani mostrou exatamente isso. Eu acho que ele foi precipitado tanto em ir para o Paris Saint-Germain, quanto na chegada dele, querer bater de frente com o Cavani logo de cara. O torcedor do Paris Saint-Germain... Ele tomaria o lugar do Cavani, naturalmente. O torcedor do Paris Saint-Germain gosta mais do Neymar ou do Cavani? Cavani. Evidente que sim. Isso eu não sei. Grande parte da torcida fizeram uma enquete recente. Quem estava certo nessa briga falaram que era o Cavani. O Carlos Neto, o Pascoal, fala que para o Neymar falta jogar mais para o time. Você concorda? Ontem, não concordo. Ontem, eu acho que ele jogou para o time. Ele não conseguiu fazer o resultado para o time. É outra coisa. Ele não conseguiu ser o personagem do jogo a favor do time dele. É uma outra coisa. Ele deixou o Mbappé na cara do goleiro lá. Aquela outra jogada que ele botou na cara do Mbappé no segundo tempo. Ah, então. Essa daí. O Cristiano Silva vai fazer uma pergunta interessante. Flavinho, o Neymar é maior que o Paris Saint-Germain? É, talvez ele pense assim. Talvez seja. Talvez seja. Ah, nenhum jogador é maior que o clube. Não, não, não. Mas assim... A não ser o Pelé. Sabe o que é, mano? Não é que o Paris Saint-Germain... Como é que eu posso dizer isso? O Neymar... O Paris Saint-Germain não é um grande clube, cara. Não é um grande clube. Pode falar em inglês. Está com dificuldade em português. Não, não, não. O Paris Saint-Germain não é um grande clube historicamente. Os times franceses, só um ganhou a Champions League até hoje. E foi o Olympique de Marseille uma vez só. A França tem um único título de Champions. Em 93, foi isso? 92, que... Não, foi 93, porque foi o Milan no lugar. Porque o Olympique de Marseille não poderia ir. Aí o Milan foi no lugar e perdeu para o São Paulo. 93. Foi a única... Então, para o melhor jogador do mundo, nunca vai atuar no futebol francês. O melhor jogador do mundo... O cara para ser eleito o melhor jogador do mundo, ele vai tendo de jogar ou na Inglaterra, ou na Alemanha, ou na Espanha, hoje. É a sensação que eu tenho. Então, quando o cara decide jogar... Hoje ele está na Inglaterra também. Quando o cara decide jogar no futebol francês, ele está indo jogar num futebol que é menor do que aquilo que o melhor jogador do mundo poderia querer. Então, mas se ele... Ele optou por vencer... Se ele ganhar a Champions League. Exatamente. Se ganhar a Champions League, ele acabou. Exato. Aí todo mundo vai cair no futebol. Aí todo mundo vai cair no futebol. Então, essa vida, eles entram... Exato. Aí vocês estão com o Barcelona e o Neymar, né? Ele colocou o PSG no mapa. Mas isso é um projeto pessoal do Neymar. Isso é um projeto pessoal do Neymar. Eu não acredito que o Real Madrid seja eliminado. Eu também não. Eu acho que o peso... Olha, eu acho que está aberto. O Paris Saint-Germain não jogou mal. Houve um pênalti na minha avaliação a favor do Paris Saint-Germain, que não foi dado pela arbitragem. Mano, pode até ser. O lance que a bola explodiu no braço do Sérgio Ramos. Mas o cara está com o braço assim. Eu vi o braço no corpo. Ele está com o braço aqui, Pascoal. E o braço aqui, se a bola bate, tem que marcar o pênalti. Está com o braço no corpo. Ampliou naturalmente o espaço do corpo. Não dá para estarraxar o braço, mano. Pascoal, uma coisa, a bola bater e o braço está aqui. Sim, mas ele está correndo aqui. Se passa do braço, bate na barriga. Outra coisa, a bola bater aqui. O cara está se movimentando. A bola vem e queima a roupa. Para trás não tem corpo, Pascoal. Mas foi na cara dele, que é na roupa. Pascoal, foi pênalti. É que você paga muito pau para o Sérgio Ramos.